A CPI da LERD, que investiga os casos de intolerância religiosa no Estado, ouviu nesta terça-feira representantes do ISP, o Instituto de Segurança Pública, da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância e do Conselho Estadual de Defesa e Promoção da Liberdade Religiosa. Durante a audiência, foi feito um amplo debate sobre a criação de políticas públicas que possam aumentar a efetividade do combate a esse tipo de crime. A delegada titular da ADECRAD apresentou um levantamento sobre o crescimento dos casos de preconceito e injúria por preconceito no Estado nos últimos três anos. Em 2019, de janeiro a maio, foram registrados 11 casos destes delitos. Em 2020, devido à pandemia, apenas três. Porém, no mesmo período deste ano, com o relaxamento das medidas restritivas, já foram registrados 34 casos. Segundo os dados, a maior incidência das ocorrências são praticadas na vizinhança das vítimas, nos locais de trabalho e na internet. Para a melhor eficiência da elucidação dos registros e da punição dos autores, a delegada falou sobre a importância do protocolo de atendimento específico e a criação de uma rede de proteção às vítimas. Isso é importante porque essas pessoas vêm à delegacia, vêm denunciar e elas precisam desse acolhimento. Elas precisam também das assistências sociais, da defensoria pública que possa ajudá-las também. Então, é um protocolo aqui da ADECRAD que foi criado justamente para que as pessoas não possam se sentir desamparadas. E, se precisar de algum abrigo, que a gente também, nós entramos em contato e podemos dar esse abrigo. Mas temos que dizer às pessoas, se elas precisarem de abrigo, que temos como abrigá-las, se necessário, e colocando tudo isso no registro de ocorrência. Segundo o ISP, no ano de 2020, em todo o Estado foram registrados 1.188 casos de injúria por preconceito, 144 casos de preconceito de raça ou de cor e 23 casos de ultraje a cultos. Para a diretora do Instituto, para que sejam elaborados dados estatísticos mais fiéis sobre a intolerância religiosa no Estado, é preciso que sejam criados pela Secretaria de Segurança Subtítulos para a Confecção dos Registros de Ocorrência, especificando a injúria por preconceito referente à religião. Seriam a criação de subtítulos pela Secretaria da Polícia Civil do Estado do Rio para a Confecção dos Registros de Ocorrência, especificando a injúria por preconceito referente à religião, conforme o artigo 144 da 3ª do Código Penal, assim como o preconceito de religião, para que essas divulgações possam constar nos nossos painéis, como as outras articulações. Sem que haja essa criação, a gente não tem acesso a essa informação. Presidente da Comissão, a deputada Marta Rocha falou sobre a importância do encontro, reafirmando a necessidade de interiorização das delegacias especializadas, da adoção de protocolos de atendimento e a construção da rede de apoio e proteção às vítimas. A parlamentar também criticou a alta rotatividade à frente da Secretaria Estadual de Direitos Humanos e Assistência Social. Foi possível perceber a necessidade de uma maior estruturação dos organismos que tratam desse tema, seja a DECRAT, que é a Delegacia Especializada, ou o Instituto de Segurança Pública, que trabalha com coleta e pesquisa de dados, ou mesmo a rede de proteção, tão indispensável para garantir a integridade física e a vida das vítimas dessa ação criminosa. Lamentavelmente, identificamos que já estamos, desde 2019, no quinto secretário de Direitos Humanos e Assistência Social. Essa mudança contínua, por certo, interrompe a continuidade do trabalho e inviabiliza a construção de uma estratégia de enfrentamento à intolerância religiosa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto